Olá, estamos entrando ao vivo, acertando aqui os nossos últimos detalhes. Já estou ao vivo, hein? Vamos lá. Aqui, muito bom. Ah, Edu, Edu, peraí, Edu. Peraí que eu quero convidar você aqui. Estamos entrando aqui ao vivo, pelo canal da Ciesp. Ei, Edu. Agora sim. Eu só estou cortando a minha cabeça aqui, peraí, que eu vou acertar só. Que eu achei que fosse ficar bom. Mas agora estamos aqui. Muito bem. Deixa eu ver se eu não estou muito desenquadrada. Mas eu acho que está... Tem uns ajustes de formatação aí. Exatamente. Mas eu acho que vou me afastar um pouquinho assim e dá. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Estamos aqui no canal do Ciesp. Para mais uma live. Hoje falando sobre um tema aí bastante importante, né? Porque temos que falar sobre saúde mental na escola e na educação de modo geral. Eu sou Alcione Marques. Sou diretora da NeuroConnect, onde nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar da área da educação e da área da saúde. Hoje em projetos de formação de professores no tema da saúde mental, no tema da educação emocional, da neurociência educacional. E hoje eu tenho o prazer de ter um convidado, que é um membro da nossa equipe, o Eduardo Lopes, que é psicólogo clínico, psicodramatista e que faz parte da nossa equipe, né? Nesse nosso trabalho inter e multidisciplinar. O Edu está aqui com a gente, trazendo aí toda a experiência, toda a expertise dele na área da saúde como psicólogo. Boa tarde, Edu. Muito bem-vindo. Aí vou deixar você falar um pouco mais sobre a saúde de você. Boa tarde, Alci. Que já te conhecem, né? Você já é famosa aqui das lives da Ciesp, não? Nem tanto. Já me conheci um pouco. Você contou muito rapidinho suas coisas. Bom, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Eduardo Lopes Edu e eu sou psicólogo, me formei na PUC e meu caminho, assim, portanto, né? Sendo psicólogo, sou da área da saúde, mas fui fazendo muita interface com a área da educação desde a graduação, né? Uma das partes, vai, uma das teorias da psicologia que foi me atraindo bastante ao longo da formação foi também a psicologia comportamental. E ela tem tudo a ver com educação. Às vezes ela tem aí suas... as pessoas fazem algumas críticas e tal, mas quando a gente vai conhecendo mais a fundo, a gente vê que tem muita coisa para colaborar e para contribuir. E eu fui entrando pelo... eu estudei muito o autismo, né? E aí eu acabei pensando muito como que essas coisas vão se relacionando e tal. E ao longo da formação fui conhecendo também o psicodrama, que trabalha muito com grupos. E grupo também tem tudo a ver com escola, né? Então, me formei, foi os dois núcleos que eu escolhi fazer no final do quinto ano. E logo depois da formação fui me envolvendo muito com a educação a partir da perspectiva de inclusão, né? Trabalhava com crianças que necessitavam de algum tipo de acompanhamento, ou comecei a trabalhar como acompanhante terapêutico. Depois fui convidado, já mais influenciado pelo psicodrama e tudo, a fazer um trabalho que era de reforço escolar, trabalhava um pouco a questão de reforço de português. Mas, como bom psicodramatista, a gente pensava, nossa, o que tem a ver leitura, leitura de mundo, né? Como que a gente forma essas pessoas, como que a gente desenvolve esse papel de aluno, como que a gente faz essa escola ter um sentido para essa molecada que não está indo lá muito bem. E desde então, puxa, eu fui acompanhante terapêutico, trabalhei no terceiro setor bastante, dando esse tipo de aula, que era um complemento ao que a escola vinha fazendo. Já fui professor em escola particular, já fiz treinamento de professores, já fiz um trabalho que foi de desenvolvimento de um grêmio em uma das escolas. Então, sempre fui pensando muito em educação pelo potencial que ela tem de transformação de sociedade e também, mais olhando para o micro, assim, na transformação que pode ter nos indivíduos, nas pessoas, né? Porque é um lugar onde está cheio de seres humanos interagindo o tempo todo, de uma forma intensa, sendo desafiados. Então, ela traz aí uma coisa muito boa para a gente poder olhar e aproveitar da melhor forma possível essa instituição que a gente criou ao longo da história, né? Então, muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite da Alci para a gente poder conversar hoje. Muito legal. E não é à toa que o Edu faz parte da equipe da NeuroConnect, né? Que é a importância de ter pessoas que são, de fato, altamente qualificadas na sua área e que continuam atuando na sua área. Eu acho que esse também é um desafio grande, né? Para que possam contribuir e compartilhar os seus saberes e a sua experiência, né? Nesse propósito da NeuroConnect, que é, essencialmente, a formação de educadores. E aí, Edu, o que a gente acaba se deparando quando a gente leva o tema da saúde mental para a educação, para educadores, para escolas, né? A gente, há um mês e meio, fez a formação de 23 mil formação, né? Nós demos um curso para 23 mil educadores da Rede Pública do Estado de São Paulo desse tema. Mas, quer dizer, não era para ser para tudo isso, mas, enfim, acabou sendo uma formação. A pandemia, nesse sentido, acabou favorecendo. Estava todo mundo em casa, né? Estava todo mundo em casa, não tinha muito o que fazer. Foi todo mundo assistir a formação em saúde mental para educadores, né? Então, é um tema que a gente tem levado. Mas a gente ainda encontra uma certa... Um certo estranhamento, né? De alguns educadores, né? De alguns gestores escolares que falam Poxa, pera um pouquinho, o papel da escola é educar, né? Que negócio é esse de trazer, de ter que fazer formação de saúde mental para professores, para educadores, né? Estão trazendo mais tarefas aí para os professores, para a escola. Que coisa é essa? E aí, eu acho que a gente pode começar a nossa conversa sobre o porquê de falar da saúde mental na escola e na educação, retomando uma mudança que a própria concepção de saúde passou nas últimas décadas, né? Então, a gente precisa lembrar que até o final do século XX, a saúde ficava muito circunscrita à área médica, a própria área da saúde, mas especificamente essa área médica, e ela era muito mais voltada à doença, né? Então, quando se falava de saúde, se falava de como é que se debelam as doenças. E nos últimos 25, 30 anos, essa concepção muda, né? A saúde passa a ser entendida como algo que é intersetorial, que, porque quando a gente fala de saúde, nós não estamos falando só do corpo, né? Nós estamos falando de um ser humano integral, de um ser humano complexo. Então, é natural e desejável, né? Que se tome a saúde como algo intersetorial. Passa-se a ver a saúde não só como uma área ou como uma ação para você debelar a doença, para você combater a patologia, mas ganha espaço o conceito de promoção de saúde, né? Então, ações que permitam que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, trazendo uma autonomia também. Então, você tem uma ação intersetorial, mas você tem a participação do próprio sujeito na busca dessa saúde, né? Com ações para que ele tenha uma vida melhor, mais plena, né? Que são essas ações de promoção de saúde. E essa concepção, né, Edu, mudou também dentro da saúde mental, né? Que era muito mais voltada para a patologia e hoje se tem uma visão diferente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? É, acho que uma coisa que vale a gente lembrar é assim, bom, o que a gente está chamando de saúde mental, né? Se a gente está falando de doenças, quase que vamos buscar o oposto. O que é a saúde? A saúde é assim, a gente podia pensar que a capacidade que a gente tem de lidar com os desafios que nos apresentam, né? Então, ela passa por muitos aspectos. Tem uma questão que é física, tem uma questão que é mais do biológico, né? Tem algo que é da nossa história de vida e tem também o que vivemos em sociedade. E esses fatores estão sempre interagindo e configurando quem somos, né? Nós somos seres, portanto, biopsicossociais. E quando a gente olha, então, para como que as doenças se desenvolvem, a gente começa a identificar possibilidades de promoção de saúde. O que seria isso exatamente? Bom, primeiro, vamos pensar o que é quando a gente vai falar, então, de uma doença. A medicina passou, a psiquiatria também, passou por muito tempo definindo o que eram as doenças, né? Então, circunscrevendo como que elas eram. Ah, como que uma depressão é diferente de um transtorno bipolar, que é diferente de uma esquizofrenia. Era uma coisa muito, uma taxonomia de comportamentos, né? E a partir disso, eles foram identificando, então, ah, como que é o funcionamento, como que acontece e tal. Agora, essas doenças, elas vão aparecendo, esses transtornos, eles vão aparecendo porque as pessoas vão vivendo coisas nessa interação entre o que é absolutamente biológico, o que faz parte da vivência dessa pessoa e a cultura na qual ela está inserida. Esses diagnósticos, eles são descrições gerais de comportamento, tá? Então, a gente precisa sempre entender que, assim, são recortes que não são absolutamente arbitrários, eles têm critérios muito bem definidos para existirem, mas eles ainda são descrições de comportamentos. Ou seja, se você deixa de ter um determinado comportamento, você perde o diagnóstico? Sim. Você pode ter, então, um episódio de depressão e depois não ter mais essa questão? Sim. Tudo isso pode acontecer. Então, a partir daí, a gente começa a entender o que é a saúde, então, né? Se a gente pensa, ah, não, então vamos lá, o que é depressão? Ah, a pessoa tem pouca vontade de fazer coisas, não consegue mais ter prazer naquilo que fazia, tem uma redução de atividade, tem pensamentos negativos e tal, tudo bem. Por muito tempo foi, vamos dar remédio. Depois vem uma coisa, ah, não, então vamos fazer terapia. Mas também tem muito mais do que isso. Ela está inserida num campo, então a gente começa a olhar, assim, o que foi que causou isso? Ah, não, é porque, sabe, a família, ah, não, a escola e tal. Você começa a englobar, quando você vê, um universo muito maior do que simplesmente o indivíduo, né? Eu fico muito incomodado quando chegam, por exemplo, tem essas catástrofes, né, que chega uma pessoa, atira em um monte de gente, principalmente nos Estados Unidos, acontece bastante. Ah, não, mas ele tinha uma doença mental. Como se isso tornasse individual, né? É aquele um que fez aquele problema, o resto de nós está super bem, está super saudável, aquele cara individualmente não estava bem. E a sociedade se isenta, né? E aí, eu acho que é importante a gente começar a olhar, e por isso que eu estou trazendo a escola como um campo de problemática, né, e que é importante a gente discutir, porque ela pode sim ter sido um fator que contribuiu para o desenvolvimento de um transtorno mental, mas ela também, a escola também pode ser um fator de proteção, na medida em que a gente começa a olhar o que desencadeia um determinado transtorno, né? O Moreno, ele traz uma coisa, um olhar muito legal, o Moreno foi o fundador do psicodrama, ele trazia uma coisa muito legal, que era assim, ele olhava para a potência que existia, mesmo dentro de um diagnóstico, de um transtorno, ele trabalhava com diversos grupos de excluídos, vamos pensar, mas ele não ficava muito na taxonomia da doença, ele pensava, bom, tudo bem, essa pessoa tem lá as suas limitações e quem não tem, né? Mas dentro dessas limitações, o que ela é capaz de desenvolver? Como que a gente consegue desafiar? Como que a gente consegue fazê-la sair desse circulozinho que ela arrumou para ela? Que se desenvolveu, né? Porque quando a gente pensa numa doença, num transtorno mental, são coisas que se cronificam de forma geral. Então, assim, é uma tristeza que não vai embora nunca, né? É uma forma muito enrijecida de se comportar, e que não está muito suscetível às mudanças que vão acontecendo na vida, e a gente acaba repetindo padrões, né? E aí, o trabalho dele era justamente tentar desconstruir esses padrões de comportamento que a gente vai desenvolvendo. Tanto que na lápide dele está escrito, aqui jaz o homem que trouxe alegria à psiquiatria. Eu acho um jeito muito legal, né? Que assim, ele tratava com leveza essas questões, e a partir de atividades até mais corporais, mais lúdicas, ele tentava transformar a vida dessas pessoas, desconstruindo essas coisinhas, essas conservas que a gente vai criando ao longo da nossa vida. E quando a gente identifica o que faz bem, a gente pode fortalecer isso nos ambientes, né? Perfeito, eu acho que isso que você está trazendo, quer dizer, então, quando a gente fala de saúde mental dentro da escola, em primeiro lugar, é a gente quebrar essa visão, que era uma visão que ficou cristalizada há muito tempo na sociedade, que é algo que não tem nada a ver, que está circunscrito à saúde, à medicina, e hoje a gente está, na verdade, trazendo essa visão, que é uma visão aceita mundialmente, da saúde como algo intersetorial, e como algo que pode ser promovido, que pode ser fortalecido, né? Que pode ter ações que gerem saúde. Outra razão, ou outro objetivo, né? Que aparece quando a gente, e bastante importante quando a gente fala de saúde mental dentro da escola, é que ainda há um estigma muito grande, o tema é um tabu, né? Então, pensa bem, quando a gente, olha só que, assim, eu sou um pouco mais velha que você, mas eu imagino que com você também não foi diferente. Na escola, a gente aprendia sobre sistema digestório, sobre sistema circulatório, sobre o sistema reprodutivo, sexual, né? Eu não tive na escola, né? Nenhuma orientação sobre a nossa mente, sobre o nosso sistema psíquico, sobre o nosso sistema mental. Então, até na hora da gente falar sobre o ser humano com a criança, nas aulas de ciência, nas aulas de biologia, a questão da mente, ela está fora disso. E a questão da saúde mental está fora disso, porque ninguém quer botar a mão nisso. Então, assim, é um tema que ainda é tabu, há um estigma, né? Que recai sobre o portador do transtorno mental, e isso também acontece dentro da escola. Então, é muito importante que a gente, em primeiro lugar, prepare os educadores para lidar com esse tema, revendo as suas próprias crenças, a luz do conhecimento, né? Podendo rever suas concepções, podendo também levar esse tema dentro da escola. E aí, a hora que a gente fala de uma saúde mental, que ela envolve vários aspectos da vida humana, né? Nessa complexidade do ser humano, a escola entra com um elemento importante do aspecto ambiental, do aspecto social, né? E a escola, ela pode ser um importantíssimo fator de proteção, né? Quando ela é um lugar seguro, física e emocionalmente para os alunos, e para todos que estão ali dentro. Quando ela desenvolve as capacidades, as potencialidades dessa criança e adolescente, que vão fazer com que ele tenha mais recursos para lidar com as demandas da vida, com as demandas do mundo, né? Quando ela também identifica sinais de que algo pode não estar bem com aquela criança. Então, um outro aspecto que a gente trabalha nas formações é que sinais que é importante que a escola observe, né? Que pode indicar que haja um sofrimento psíquico, que pode indicar que haja talvez um transtorno mental, a escola não faz diagnóstico, mas ela pode sim perceber esses sinais. E ela, então, dá um encaminhamento adequado para essas situações, porque a gente sabe que a grande maioria dos transtornos mentais surgem na adolescência, 50% dos transtornos mentais se manifestam na adolescência, alguns já na infância, quer dizer, é quando essa criança está dentro da escola. E a gente sabe também que a intervenção precoce, quando há um transtorno mental, ela traz um prognóstico muito mais positivo. Então, olha a importância da escola para criar este ambiente promotor de saúde e que inclua também um encaminhamento adequado quando este aluno apresenta algum sinal que precisa ser observado, né, Edu? É, exatamente. E, assim, a gente brinca muito com os professores. A gente, na NeuroConnect, a gente faz treinamento de professores para falar sobre inteligência socioemocional, saúde socioemocional. E uma coisa que a gente passa para os professores, que é o grande desafio, é uma brincadeira que, assim, para a gente poder ajudar o outro, a gente também precisa estar minimamente inteiro, né? Então, é aquela coisa um pouco do avião, que quando cai a máscara, primeiro você coloca em você, para depois você colocar naquele que você precisa ajudar, né? Então, isso traz um pouco, assim, uma importância do cuidado com o professor. Porque ele precisa estar com as suas demandas básicas atendidas para poder desempenhar melhor o seu trabalho. Não só o professor, né? Mas, como a gente está falando de escola, eu acho que é importante, uma coisa que é legal do professor é que ele, diferente de muitos pais, eles têm uma amostragem bem grande, diferentes faixas etárias, e dentro dessas faixas etárias, um número grande de pessoas. Então, eles conseguem, de certa forma, ter um olhar mais amplo do que a maioria das pessoas, né? Se você tem uma turma de 40, você tem uma amostragem boa, você tem algumas turmas de 40, você tem uma ótima amostragem do que é que você pode ficar de olho e perceber, ah, aqui está ok, aqui está mais ou menos, essa pessoa está com um sofrimento. E aí, e esse limiar? Como é que a gente lida? Se eu saco que é um transtorno mental, que é passageiro, ou é alguém que você já mais ou menos sabe que tem uma questão mais antiga. Mas, que diferença faz também? Como que eu vou lidar? Que concessões que eu faço? São coisas que a gente precisa sempre ter em mente, né? Quando a gente pensa nesse lugar do professor. Outra coisa, também, é assim... Quanto que eu consigo abrir mão e o quanto que eu tenho que olhar para o meu conteúdo que eu preciso passar? Tem que estar com um olhar para o grupo, para o indivíduo, com o conteúdo. É um lugar difícil esse lugar do professor. E, às vezes, que a gente traz esses conhecimentos, fica parecendo que é uma demanda a mais. Nossa, agora, além de tudo, eu vou ter que olhar... Não, seja assim, acho que já fazia parte. Quando a gente leva esses treinamentos, agora vamos olhar com um pouco mais de... de clareza mesmo. Porque acho que o professor sempre teve esse olhar. Sim, concordo, concordo. E, na verdade, o que a gente vai percebendo é que com a nossa experiência é que quando a gente traz esses conhecimentos, né? Para o professor, para o educador, para quem está dentro da escola, a gente percebe que há um alívio, né? Não é à toa que a gente diz que o conhecimento liberta. E liberta nós também, né? Porque tem uma série de mitos que são desmontados, tem uma série de concepções, né? Equivocadas, né? Que são revistas. E o que a gente percebe é que o professor acaba se sentindo mais seguro de ter esse conhecimento. E acho que uma coisa super importante de dizer, né? E do que a gente encontra quando a gente faz essa formação é uma crença do professor. Eu falo, não, mas espera um pouquinho. Eu vou falar sobre saúde mental com os meus alunos, né? Ou eu vou acolher, né, este aluno. Vou me aproximar deste aluno que eu percebo que está em sofrimento ou que ele não está bem. Mas e se ele me trouxer um problema e eu não souber resolver? Então, tem uma fantasia, né? Do professor, especificamente, do educador em geral, que assim, ele vai ter que resolver o problema do aluno. E não é este, na verdade, o papel do educador dentro da escola, né? É poder acolher, é poder se aproximar e tem uma potência enorme nesse acolhimento e nesse ouvir. E é a escola poder se planejar para já ter um fluxo ali dentro, para ela saber de que forma que ela pode encaminhar essas situações, para que isso também não pare ali, não termine ali naquele professor ou naquele educador, naquele adulto dentro da escola, né, que o aluno se aproximou para levar um problema, para que aquilo não pare ali e também não tenha o encaminhamento adequado, porque, obviamente, em muitos casos vai ser necessário fazer a parceria e contar com a área da saúde, né? Então, assim, na verdade, quando a gente tem este conhecimento, em primeiro lugar, o educador, né, tem um conhecimento mais sólido para entender o que é saúde mental, que sinais que precisam ser observados, que dinâmicas grupais podem ser ligados, né? Você que trabalha tão intensamente com grupos para favorecer as relações dentro da escola, né, para que elas sejam mais saudáveis, mas também essa escola tem que ter uma discussão em sua equipe pedagógica, o que que a gente faz, né, quando esse problema chegar para um de nós, qual é o fluxo que a gente pode dar, né, Edu? E aí você tem até na tua clínica alguns exemplos, né, algumas histórias que trazem isso. É, assim, eu acho que o professor fica às vezes nesse lugar de receber umas demandas e às vezes um lugar solitário se a gente não cria dispositivos adequados para o encaminhamento, né, então acho que uma estratégia boa para as escolas sempre é pensar e já criar dispositivos de crise, vamos pensar, né, então chega um aluno, todo mundo, alguns percebem, outros não, talvez, mas assim, ele chega e abre esse canal de comunicação com um professor e fala alguma coisa que acho que é uma cena temida de professores, né, pensar, meu Deus, se chega um cara aqui e me fala que ele está, sei lá, casos extremos, ele está pensando em se matar, e agora o que eu faço? É muito difícil mesmo, é difícil para o profissional da saúde também, é difícil para o professor, né, e aí se você não tem uma estrutura por trás, né, como você falou, um fluxo, um protocolo, uma rede que consiga acolher isso com direcionamentos claros, a gente fica sozinho e sobrecarrega e a gente sofre junto com o aluno, o que eu faço, eu não sei, e aí é complicado, agora, então assim, quando a gente vai pensar em planejamento das escolas, principalmente escolas particulares que têm maior liberdade na criação das suas estruturas, embora também tenha, obviamente, diretrizes do MEC a cumprir, é importante que tenha, por exemplo, por exemplo, do professor vai para quem essa informação? Tem um professor que pode ser um cara que tem um relacionamento mais diferente com os alunos ou será que precisa ser um professor, não pode ser um funcionário? Não importa muito para quem chegou. Até porque dentro da escola todos somos educadores, né? Todos são educadores. Exatamente, então precisa pensar. Não, contou para aquele, puxa, como que eu direciono isso? Coloco em reunião para todo mundo ouvir a história ou não? Eu vou ali no meu tempo de reunião com o meu coordenador, orientador, o que quer que seja, a gente tem uma reunião ali, conversa e fala, olha, aconteceu isso. Ah, então vamos precisar olhar para isso. E aí chama a família, faz encaminhamento. Tudo isso precisa já estar mais ou menos estruturado, até escolas podem ir criando diálogos entre si ou se atualizando, indo conversando com algumas pessoas para poder ir pensando qual que é a melhor forma que atende as demandas que até então surgiram, né? Porque se fica só na professora é muito difícil, né? Lembrando que, acho que uma coisa que ficou, que acho que é importante de ressaltar, tem muitos transtornos mentais, eles acabam se desencadeando a partir de uma situação de estresse extremo, né? Acaba desencadeando eventualmente alguns transtornos mais sérios. Então, assim, quando a gente fala em fator de proteção, como que a gente evita essas situações, né? E uma das formas de evitar são laços efetivos significativos. Então, a escola pode criar isso como uma política, né? Bullying pode ser uma situação que pode eventualmente desencadear transtornos ou situações pouco favoráveis para a saúde mental. Então, já tem que ter um olhar para isso, né? Como que essas relações estão se dando? Como que a gente dá visibilidade para todo mundo? Como que a gente consegue fazer todo mundo participar? A Patrícia aqui no Facebook falou que o tema, o TCC dela, foi sobre um tema pouco trabalhado na educação que é a timidez. E aí a gente pode pensar o que que está por trás da timidez? O que que é essa timidez? Assim como um diagnóstico, como qualquer palavra, o que que a gente está chamando de timidez? A pessoa que não consegue participar na aula? Puxa, então vamos pensar. Acontece em qualquer contexto? Ou tem alguma aula com algum professor, sei lá, que isso é reduzido? Não, e até, né, Edu, a gente precisa lembrar, né, exato, que timidez é essa? Ela está gerando um sofrimento, né, para essa criança, para esse jovem, né? Ou é um traço de característica, nós podemos ser mais expansivos ou mais tímidos, e isso não é necessariamente um problema, né? Vivemos numa sociedade que possivelmente, ou aparentemente, valoriza muito mais a expansividade do que a timidez, né? E aí tem até um livro muito bacana que chama O Poder dos Quietos, né? O tímido, né, esse aluno mais reservado, essa pessoa mais reservada, ela tem outras qualidades, normalmente uma capacidade maior de observação, uma capacidade maior de perceber o grupo, então, acho que é perfeito isso que você está trazendo, do que que nós estamos falando, né? De uma característica de personalidade, mas que aquela criança, aquele adolescente lida razoavelmente ok, ou é algo que gera sofrimento, é algo que faz com que ele se retire, ou que ele evite, né, certas situações, né? Então, e é isso tudo também a gente leva aí para as nossas formações, que é também identificar sinais que de fato sejam sinais com os quais a gente precisa se preocupar, né? Um aluno que está triste porque está enfrentando uma situação que mudou de comportamento, que mudou de desempenho escolar, porque os pais estão passando por uma separação, porque ele perdeu a namorada, porque ele perdeu um ente querido, né? É natural. Ele precisa de acolhimento? Sim. Ele precisa de suporte afetivo? Sim. Mas, ele passar algumas semanas, né, com um comportamento diferente, mais entristecido, mais isolado, é natural e até desejável, né? Porque ele está se reorganizando internamente frente a uma situação de perda, que gera sofrimento, né? Agora, uma mudança de comportamento, de desempenho escolar, que não parece estar associado com uma causa conhecida e que se estende ao longo do tempo e em diversas circunstâncias, porque tem isso também, né? Será que ele está mostrando isso em todas as aulas, em todas as circunstâncias, né? Dentro da escola. Aí pode ser um sinal que demande um encaminhamento, né? Então, também poder, porque isso foi uma discussão que, na verdade, outros países trabalham, a formação de professores com saúde mental, Canadá é um deles, que também tem uma rede de saúde pública, né? E passa a fazer esse trabalho com os professores, né? Porque acontece, acontecia lá, o que acontece muitas vezes aqui, os professores encaminhavam para a área de saúde crianças e adolescentes, que não precisavam ser encaminhados para o atendimento em saúde mental e aqueles que precisavam não eram encaminhados, né? Então, porque às vezes também o professor, ele vai chamar mais a atenção dele, o comportamento mais externalizante e aquele comportamento mais internalizante, que é aquele aluno que incomoda menos, que está ali na dele, não é percebido. Então, essas também, então, assim, quando a gente fala do olhar, né? É para poder olhar e enxergar aquilo que precisa de um cuidado maior. Agora, o acolhimento, a escola ter ações intencionais para ser um espaço emocionalmente seguro, é fundamental que seja pensado e sistematizado, não pode ser algo aleatório. Ah, não, se as pessoas e os alunos forem legais ali dentro, a gente vai ter um clima emocional legal, se não forem legais, não teremos. E a gente sabe que ações intencionais para melhorar o clima emocional dentro da escola, eles têm um impacto enorme em todos, inclusive nos professores, inclusive nos educadores que estão dentro da escola, né? Então, são coisas que não eram pensadas, que ficavam realmente algumas décadas correndo por conta própria, mais frente a um mundo que se apresenta mais complexo, com maiores demandas. As crianças e adolescentes que chegam na escola são mais solitários, né? E isso, não adianta a gente querer culpabilizar a família, é um reflexo, né, do nosso tempo, e assim que é, né? E aí, eu preciso, então, a escola, ela, eu digo que a escola, talvez em nenhum outro momento ela tenha sido uma instituição tão importante como ela é agora. frente a isso tudo que a gente vive, né, Edu? Sim, eu acho engraçado como é só a gente retirar, a gente se retirar de uma configuração que a gente estava para a gente poder olhar e falar, nossa, olha só, como a escola era importante. Pois é. Agora, que a gente está todo mundo online, gera outras dinâmicas, outras demandas, como que será que a gente vai voltar a se encontrar presencialmente e o que que a gente vai conservar disso que a gente foi se adaptando a esse contexto novo, como que a gente vai poder, o que que a gente vai retomar mesmo, né, o que que a gente achava que estava bom e fica e o que que a gente gostaria de mudar. Eu acho que é sempre um convite importante para a gente fazer em qualquer momento, né, mas fica mais óbvio quando a gente está passando por uma situação de drástica mudança. Aí você falou de encaminhamento, eu fiquei pensando ainda no tímido lá, eu achei interessante a gente pensar que encaminhamento pode ser um encaminhamento para a área da saúde, sim, mas eu acho muito divertido quando lá na minha clínica, às vezes, às vezes por iniciativa minha, às vezes por iniciativa própria, eles vão fazendo coisas que a gente considera, assim, paraterapêuticas. então, vamos lá para a timidez. Às vezes fazer atividades que sejam mais expressivas já ajudam bastante. Vai fazer uma aula de canto. Vai ser difícil. Mas a gente vai achando o que está no campo de possibilidade daquela pessoa. Vai fazer uma aula de dança, vai fazer teatro. E de repente você vai puxando um pouquinho um fio ali de uma coisa que pode ser, sim, muito boa. porque a gente pode olhar também para alguns transtornos ou para alguns comportamentos que a gente está vendo e que, assim, se essa pessoa aprendesse uma habilidade ou outra, ela conseguiria desenrolar alguma coisa que está travada. Às vezes a gente fica confundindo o transtorno com uma coisa que é um pouco mais simples que é um déficit comportamental, vamos pensar. Então, por exemplo, falta de habilidades sociais. Ali, naquele contexto da escola, não está muito fácil de desenvolver por uma ou outra razão. Agora, a gente pode também encaminhar para alguma coisa que vá diretamente a esse ponto. Enfim, aí vai de caso a caso, tem que ter muita sensibilidade para poder pensar como que encaminha e para qual serviço. Outra coisa que às vezes gera confusão de encaminhamento, é para psicólogo, é para fono, é para psicopedagogo, é para onde que eu vou encaminhar essa pessoa. Porque às vezes está muito atrelado ali a uma coisa de aprendizagem. Vamos pegar aqueles transtornos difíceis, do tipo déficit de atenção. E aí, para onde que eu mando? A escola tem uma referência de profissionais? Será que ela deveria ter? ou deixa para os pais decidirem onde que é? Tudo isso vai gerar consequências diferentes. Eu já vi diversos modelos, diversas escolas têm formas e formas de agir em relação a isso. Já vi escola que não faz, categoricamente, não faz sugestão de profissionais, acho que por uma questão ética, não sei exatamente. Tem escolas que têm alguns profissionais de referência. Tem outras que já aconteceu de fazer encaminhamentos para eu mesmo, que era um psicólogo, embora estivesse no papel de professor, eram ciclos diferentes, turnos diferentes, mas enfim. Foi visto como uma possibilidade, mas acho sempre importante a escola pelo menos ter alguma ideia ou alguma política clara em relação a isso, que vai ter a ver com a população que ela atende, vai ter a ver com postura, com uma ideia já concebida do que é, de como se trabalha essa coisa. Vi aqui a Andréia que falou, comecei a estudar música aos oito anos na escola, a música salvou porque era muito tímida. Está vendo? São coisas que a gente vai ajudando e generaliza, a ideia é que seja assim. E a própria Andréia falou como é difícil administrar os problemas, que ela vê em Maceió, ela percebeu que havia turmas, professores com um grande número de alunos nas turmas, que é difícil administrar. Então, eu acho que é muito importante, a gente sabe que nas escolas a gente enfrenta uma série de desafios e de dificuldades, mas a gente não fica naquele lugar da impotência absoluta ou da potência absoluta, ou da onipotência, né, Edu? Então, eu não consigo fazer nada na escola ou só vale se eu conseguir resolver todo o problema. Então, tem um meio do caminho que é um, dentro desse contexto que eu estou, e aí não sou eu sozinho como educador, eu tenho que contar com a minha equipe, isso tem que ser um trabalho de equipe, o que nós podemos fazer, né? Mesmo numa escola, né, com tantos alunos por turma, quem que pode ser a pessoa, que esse aluno perceba que ele pode, de repente, conversar, né, na hora que ele tem uma angústia muito grande, que ele passa por um problema muito grande. Eu lembro, né, eu até compartilhei com você, né, que quando eu, eu estudei numa escola, era uma escola particular de bairro, não era uma escola famosa, nem nada, era uma escola católica, obviamente, naquela época, não se pensava, né, em nada disso, né, em termos de saúde mental do aluno, mesmo, enfim, vivíamos outro momento social também, como outro contexto, mas tinha um professor que era um orientador educacional, que a sala dele estava sempre aberta, e qualquer aluno podia entrar na sala dele, ah, professor, professor Valdemar, Valdemar Milanês, quem sabe, alguém aí até conhece ele, um professor muito querido, né, deu filosofia, deu SPB para a gente, veja só, e ele, a porta dele estava aberta, professor, posso falar com você? E eu lembro que eu sentava, às vezes, eu estava ali 15 minutos contando das minhas angústias de adolescente, ele, né, coçava assim o bigode, escutava me fazer algumas perguntas, e eu saía dali tão aliviada, tão feliz, e pouco ele me dizia, né, mas ele muito me ouvia, perguntava algumas coisas, olha, será que não é assim, será que você não pode olhar por esse lado, né, então, é ter essas pessoas, ter essa possibilidade dentro da escola, né, e aí, de repente, não são todos os professores, serão algumas pessoas-chave, né, que possam, é, canalizar, né, e às vezes é uma escuta só que o aluno precisa, e ele próprio consegue se reorganizar internamente, resolver a sua questão, né, e aí teve uma outra pergunta que foi falado aqui no Instagram, e eu perdi quem que falou, puxa, e quando, né, a gente identifica, né, uma questão no aluno, um sinal preocupante, e a família não aceita, foi a Rosinha que falou, Rosinha, deck, é, a gente precisa lembrar que, é, essa interlocução com a família, da mesma forma que as questões de saúde mental são um tabu dentro da escola, elas são também um tabu para as famílias, né, então há muitas vezes uma resistência da família, é, e que a gente vai ter que dialogar, a gente vai ter que ir conversando, eu, eu tive casos, eu como psicopedagoga clínica, eu tive casos de famílias que, é, a escola encaminhou para mim, a escola identificava que havia uma questão emocional que estava afetando a aprendizagem, mas a família não aceitava, passar por um psicólogo, mas aceitava um psicopedagogo, então às vezes pela porta, é, olha só, pela porta do problema de aprendizagem, né, que, que também tem uma dimensão emocional, evidentemente, essas, essas dimensões todas estão profundamente relacionadas, né, se, é, conseguia quebrar uma dinâmica, uma resistência da família, né, e que às vezes num segundo momento aceitava, quando era o caso, é, é, buscar um psicólogo ou algum outro profissional que ela tinha uma resistência maior, então também é importante que os educadores e a escola entendam sobre saúde mental, para poder também trazer as famílias para falar sobre isso, né, para poder, é, trazer as famílias para, para, para também, é, participar um pouco dessa interlocução sobre esse tema, né, porque esse tema acaba sendo tabu também com a família, né, então a gente tem uma dinâmica aí, né, que quer, que não quer olhar para a situação, né, e é papel da escola também abrir essa interlocução com a família, por que não? É, não, e acho que assim, tudo vai, quando o diálogo flui de uma forma adequada, tudo vai do convite, né, então assim, a gente, quando vai falar com a família, a gente explica quais são os critérios para a gente pensar isso, quais são os comportamentos que estão sendo observados, e a dificuldade de transformar esses comportamentos, liga com, enfim, vai fazendo um bom argumento para poder explicar, aí sei lá, vai, tem, às vezes tem questões religiosas que entram em conflito com levar ao psicólogo ou não, ou, enfim, tem, 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 às vezes um pai quer, o outro não quer, tem que travar esse diálogo, mas é o convite, eu acho que a escola é isso, a gente faz o papel, convida, chama, acontece uma situação de crise na escola, geralmente, assim, ah, não, saiu uma briga, tal, chama os pais, fala, olha, a gente está vendo aquele ano agressivo há um certo tempo, precisa ver esse comportamento, o que está por trás, e aí a gente não está falando necessariamente de um transtorno, mas sim de um sofrimento, ou, vai, no pior, no jeito mais isento de falar, está tendo um comportamento que não está, indo de acordo com o que a escola, preza, né, e aí vamos conversar, vamos descobrir o que está por trás, ah, não, não tem nada, bom, mas a convivência aqui está sofrendo muito, precisa pensar em alguma coisa. É, eu, perfeito, acho que isso que você está trazendo, quer dizer, né, que tipo de interlocução que a gente faz, e até você me lembrou de uma situação, de um treinamento para professores, para educadores, que a gente trabalhou uns cases, né, uns casos, que eram reais, né, da escola, né, de questões comportamentais dos alunos, e a gente fez um role play, né, a gente fez uma encenação, né, e aí foi muito interessante, porque, tinha alguns que fizeram o papel da mãe, um fez, uma fez o papel da mãe, outro fez o papel do filho, um fez o papel de coordenador da escola, e esse coordenador chamou mais duas pessoas para conversar com a mãe e com o filho, né, que estava tendo um comportamento que estava preocupando a escola, ele estava mais agressivo, e eles fizeram essa encenação. Quando acabou a encenação, uma das coisas que a gente perguntou é, como é que você se sentiu em cada papel, né, e o educador, que tinha assumido o papel ali de orientador, de coordenador, que chamou outros dois professores, porque ele queria, na verdade, qual foi a intenção dele? Então, ele contou para a gente, a minha intenção foi acolher essa mãe e esse aluno, né, mostrar que a gente dá importância para a situação, ele falou, mas o que eu percebi, é que a hora que eu venho com uma tropa comigo, para conversar com a mãe e com o filho, eu intimidei esse aluno, intimidei essa mãe, essa mãe chegou super na defensiva, então será que essas conversas têm que ser feitas, né, com uma equipe, né, que tipo de sentimento isso gera? E às vezes uma família que já tem um histórico de um aluno, que a escola já chamou outras vezes, né, às vezes a conversa com uma pessoa só, a pessoa se desarma mais, e aí foi muito interessante que essa pessoa que estava nesse lugar, ela falou, nossa, eu nunca pensei nisso, eu achei que era muito legal trazer mais pessoas, para ter mais falas que dessem suporte, mas você acaba às vezes criando um ambiente hostil, o que as pessoas se sentem numa posição que elas ficam aquadas, e aí também você não favorece o diálogo, né, Então... Até assim, quem que eu convido para a conversa, né, o menino vai estar presente? O menino em questão? Será que ele tem que estar? Tem critérios para a gente pensar isso, a gente quer ouvir o que ele tem para falar, a gente quer falar alguma coisa para ele, ou a gente vai falar dele? Você vai falar só dele? Não sei, será que vale a pena ele estar presente? Porque é intimidante. Claro, claro, claro. Intimidador, na verdade. Agora, se ele estiver presente, que tipo de conversa que a gente vai ter também? Então, precisa pensar nisso tudo. Em certas idades, a gente conversa com a Luna, e até pergunta para ele, olha, eu vou chamar os seus pais, você quer estar presente? Você prefere não estar presente? Olha, nós vamos discutir isso, isso e isso, né, você pode ou não estar presente? O que você prefere? E tem situações que, às vezes, o aluno falou, não, eu quero estar junto, porque eu quero escutar, porque os meus pais vão falar, eu quero também falar, e tem situação que, talvez, o aluno fale, não, olha, eu prefiro que vocês conversem, né, com os meus pais, e eu não esteja presente, né, então, são, 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 que podem ser pensadas, e que ajudam muito, né, quando essas situações surgem, né, lembrando que, obviamente, não vai ter uma receita de bolo pronta, né, para todo mundo, tem situações que vão ter que ser pensadas muito individualmente, é, vamos errar, né, vamos acertar, é, mas, esse cuidado de se preparar é muito importante, e esse cuidado de eu pensar essas ações, que possam, então, né, criar esse ambiente da escola seguro, acolhedor, promotor, né, a escola, de fato, tornando-se um fator de proteção para, para essa saúde mental, né, desses nossos alunos. e uma coisa que eu acho que ajuda, até juntando bastante coisa que a gente veio falando, é assim, que dispositivos, a gente falou um pouco sobre o fluxo e papéis definidos para essas situações de crise, mas também, o que se observa em algumas escolas que eu tenho achado muito interessante, é que eles criam assembleias, né, para poder escutar, então, assim, numa escola que eu trabalhei, eles tinham, em uma das paredes ali, um papelzinho, onde eles escreviam ocorrências, tinham o papelzinho das ocorrências boas, e o papelzinho das ocorrências ruins, porque a gente coloca ocorrência, fica parecendo que só acontece coisa ruim, né, parece delegacia, e escola não é delegacia, né, então, assim, aí você olhava lá, era a coisa mais bonitinha do mundo, quando você ia olhar assim, e falar, ah, eu esqueci meu livro, tal, e o fulaninho me ajudou, a gente usou junto, sei lá, eles contavam alguma coisa interessante que aconteceu em aula, mas de positivo, né, que você fala, nossa, olha só, isso aí precisa ser muito valorizado, e muito olhado, né, e as negativas também, ah, não, porque o fulano me xingou de tal coisa, e aí, periodicamente, eles se reuniam naquela sala, para fazer a semglésia, vamos conversar, como que a gente está funcionando, porque tem, a gente tende, no mundinho que a gente criou, a ter conversas que são do, o que fazer, né, o que está sendo feito, mas também é importante, de vez em quando, a gente olhar e falar, como, né, eu lembro de alguns trabalhos que eu fiz, em escola, como aluno, que tinha uma coisa que era assim, reunir em grupo, a gente ia lá, apresentava o cartaz na frente da sala e tal, e aí, a gente estava ali mostrando o quê, como cada um, o que cada um fez, cada um separava, né, direitinho, o que cada um ia falar, aquele jogralzinho, e depois a professora perguntava, e como foi trabalhar junto? Todo mundo trabalhou legal? Qual foi o desafio de estar junto aí? Esse grupo de vocês, como é que vocês se organizaram? Qual foi o desafio? O que vocês conseguiram fazer? Todo mundo conseguiu contribuir de um jeito bom? Isso é muito importante, né, porque implica o aluno. Não, e aí você entra nesse, nesse cuidado da escola, e aí isso conversa muito, quando a gente fala de competências socioemocionais, né, de que forma que se podem criar dinâmicas, dentro da escola, né, para favorecer as relações, e para dar espaço para que essas crianças e adolescentes se expressem, e para dar oportunidade para eles poderem refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem, e sobre o seu próprio processo relacional. Porque a hora que você coloca ali para aquele grupo, né, ele vai, apresenta um trabalho bonitinho, tá bom, e como é que foi vocês trabalharem juntos, né? De repente, aí vai sair cobras e lagartos, ah, não, a professora tem que dizer que eu fiz praticamente tudo, porque fulano não integrou, cicrano não integrou, tá, vocês que não entregaram, por que que não entregaram? Pô, eu não sabia, eu não tive, então você dá um espaço também, você cria a oportunidade dessas crianças poderem pensar, falar sobre o seu próprio comportamento, de que forma, perceber de que forma que o seu comportamento impactou o outro, de que forma que o comportamento do outro impactou a ele, que emoções essa dinâmica toda gerou, olha que oportunidade rica de aprendizagens, né? que nós estamos falando aí. E tem o que não fez também, né, eu estou lembrando do tímido lá, enfim, mas de outros tipos de coisa, e de experiências pessoais também, né, mas assim, você vai fazer trabalho com alguém, tem um lá que já teve a ideia pré-concebida e já queria tacar pau, e não ouviu o grupo, isso acontece demais, assim, eu pedia trabalho para os alunos, eles iam fazer, e daí tinha uma acusação de um ali que era assim, ah, mas ninguém fez nada, tá, eu falo, lógico, você que saiu fazendo tudo, você não deixou eu fazer do jeito que eu queria, né? E olha quantas coisas importantes. Geralmente, porque olha isso, né, a gente olha, ah, não, eu fiz tudo sozinho, nossa, mas por que você fez tudo sozinho? Exato. Ah, porque o fulano, tal, 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 não, mas ele não deixou, ele não me avisou, ele saiu fazendo, tem um monte de coisa que você vai ajustando, porque esse cara que faz tudo, pode ser que ele tire 10, quando ele está sozinho, mas ele precisa saber trabalhar em grupo também, né? Outra coisa, eu pensei aqui, né, a gente faz essas assembleias, que é tudo no intuito de, assim, horizontalizar um pouco as relações, não fazer aquela coisa muito autoritária, mas é muito importante ter uma imagem clara de autoridade, né? Autoritário e autoridade são coisas muito diferentes, né? Autoridade é quando a gente está sendo nós mesmos, nós somos detentores e nós zelamos pela regra que foi acordada em grupo, né? E aí é isso, né, o menino que bateu naquele outro, que está controlando tudo, que não quis fazer nada do trabalho, está todo mundo em processo, foi o que deu para fazer hoje, porque a gente só faz o que a gente tem, a gente só dá o que a gente tem, né? Porque senão a gente cai matando também. Claro. E aí você trouxe um ponto... A gente chega a um nível de exigência que às vezes é incompatível, né? É, não, e aí a importância de colocar essa discussão, olha, então vocês tiveram essa experiência, o que que isso pode ajudar para a próxima? O que que será você pode fazer diferente, né? Para você não ficar nesse lugar de, daquele que fez tudo e se sentiu sobrecarregado, né? O que que você que não fez, também pode comunicar para esse outro, que você quer participar, quer dizer, então quantas aprendizagens isso trazem, né? E que são completamente fundamentais para o desenvolvimento acadêmico. E esse ponto que você falou da... Desculpa, pode falar, Edu. Eu queria dar nada, eu não quero falar da autoridade. E quando a gente faz isso e conversa numa boa sobre um determinado assunto, sabe? Em campo relaxado, a gente está dando oportunidade de entender isso como uma situação única, né? Olha, então, próxima vez, vamos ver se a gente consegue fazer mais assim, mais assado. Porque daí você dá a possibilidade de transformação. Que até colocá-lo como, ah, não, ele é controlador. Não, ele não é. Dessa vez, ele quis controlar demais. Ele foi. Esteve. Próxima vez, vamos ver como é que vocês conseguem fazer diferente. E beleza? Beleza. Porque, assim, o que é a terapia? É a gente ouvir, além, né? Mas uma das coisas é a gente ouvir com ouvidos muito abertos. Ter uma escuta muito aberta e sem preconceitos e acreditando no potencial do outro. Isso pode existir em lugares que não são de terapia. Isso é um fator de proteção. É ouvir com generosidade o que o outro tem para falar, né? Perfeito. E é muito legal quando a gente vê a transformação, né? De vez em quando a gente vê que mudou mesmo. Assim, você fala, nossa, foi legal, foi bom. Pois é, Edu. Nós estamos indo aqui, por incrível que pareça, para os minutos finais da nossa live. Pois é, e a gente nem falou tudo. Nossa, de tudo que a gente tinha planejado falar. A gente vai ter que pedir aí para a Regina mais um espaço aí para a gente poder conversar sobre saúde mental na escola, né? Porque aí eu acho que é importante a gente dizer que quando a gente está falando de saúde mental, a gente não está falando de outra coisa. Sem saúde mental também não se aprende, né? Isso. Essas, um aluno que está, e aí não estou falando nem com transtorno, né? Transtorno, obviamente, afeta funções executivas e afeta outras capacidades, né? Que diminuem essa disponibilidade cognitiva. Mas um aluno que está em sofrimento emocional, ele vai ter menos disponibilidade cognitiva também. Se ele está mais ansioso, se ele está com medo, se ele está com raiva, se ele está vivendo uma situação emocionalmente difícil, se ele está, enfim, nessa situação aí onde age esse sofrimento, ele vai ter uma dificuldade enorme para aprender. A mente dele está ocupada com outras prioridades, né? E não tem disponibilidade para aprender. Então, estamos falando também, em última instância, de se criar ações que vão favorecer um desenvolvimento integral, vão favorecer a saúde mental, mas vão favorecer a aprendizagem acadêmica. Pois é, exatamente. O que eu acho muito legal desse papo é que, assim, a gente está falando de saúde mental sem necessariamente estar falando de transtorno. Perfeito. Perfeito. Eu acho que era esse o Ricardo. Eu acho que esse é o grande pulo. É, porque... Se não, de novo, a gente se... Ah, semana de prova, está ansioso, não sei o quê. Tudo bem, faz parte, normal. É, bom, não sei se é normal, mas... Ok, mas talvez não precisasse ser assim. Talvez possa ser atenuado, né? Talvez possa ser atenuado. E acho que tem uma coisa que é... Poxa, falar de saúde mental, a gente vai falar daquilo que está no campo da doença? Não necessariamente. A gente está falando de pessoas que estão tendo desafios. tem a ver com o quê? Com as habilidades que a gente dispõe. Quando a gente fala... Lembra que eu falei lá atrás dos diagnósticos? Uhum. Né? Se a gente tem essa noção de maior fluidez, né? 40 segundos? Tá, não. Então, eu agradeço muito a participação de todos. Gente, muito obrigada pela audiência. Edu, super obrigada. Eu que agradeço. É muito gostoso falar desse tema. A gente trabalha junto. Dá um nervosinho no começo, mas a gente vai lidando. Ah, você vai ver. Na quinta, você já está tranquilo. Pessoal, muito obrigada. Regina, do Ciesp, obrigada pelo espaço. A todos vocês que participaram, que nos ouviram. Vai ficar gravado no canal da Ciesp. Acompanhe a NeuroConnect. Temos sempre outras lives. E um beijo para vocês. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.